Fala pescador! Sejam bem-vindos ao canal Brasil Pesca Esportiva. Eu sou o Caco e hoje eu vou mostrar para vocês uma novidade do mercado da pesca. Carretilha Shimano tamanho 101XG e também tenho uma tamanho 151 para comparar, para que vocês vejam a diferença dos modelos e também consigam retirar essas lendas que alguns pescadores estão colocando de que é uma carretilha menor que a outra, tá bom? Confiram o vídeo aí, espero que vocês gostem muito. Não esquece de se inscrever no canal e deixar aquele like para fortalecer. Tamo junto pescador! Valeu! Fala pescador! Bom, vamos começar esse vídeo aqui mostrando para vocês a metane 101XG. Cara, eu vou começar pelas opiniões pessoais dessa carretilha. Então, é uma carretilha muito bonita, tá? Uma carretilha, assim, muito legal, que aparenta ser muito resistente e realmente é bem resistente, tá? Já tive a oportunidade de usar essa carretilha na Amazônia, foi muito boa. Ela tem um lançamento muito bom e uma durabilidade também muito boa. Um destaque especial para o guia-fio dela é que é um guia-fio cônico, tá? Então, dá uma olhada aqui no distribuidor de linha e olha por dentro ele, tá vendo aqui, ó? Então, ele reduz o atrito na hora do arremesso. Chega a parecer um pouquinho com o TWS da Daiwa, tá? Mas não é como o TWS da Daiwa. É uma... acho que é a mesma ideia, praticamente, tá bom? É o seguinte, quando fala de Amazônia, quando fala de durabilidade, essa carretilha tem um nome muito especial pelos pescadores de lá. Então, o que tem aqui dentro? Aqui é um corpo de magnésio, core solid. Assim, oferece os pescadores profissionais e os iniciantes também a sólida vantagem de durabilidade. Então, é uma carretilha durável, uma carretilha rígida, sensível e assim, reduz o peso. É um carretel mais leve, tá bom? É um corpo, aliás, mais leve com esse magnésio, core solid. Outra coisa bem legal dela é o carretil MGL, pra arremesso, tá? O carretil MGL da Metaneum é o carretil MGL 3. Hoje, também tem na Curado M, tá? Acho que vocês viram o vídeo da Curado M aí no canal. Também conta com esse carretil, que ele reduz a inércia do carretil em 17% em relação à geração do MGL 1, tá? Então, assim, você tem um arremesso muito mais sensível, muito mais longo, muito mais prático. E quando eu falo sensível, é na questão que você não precisa colocar muita força, tá? Essa carretilha, bem dizer, arremessa sozinha. Bom, quanto à engrenagem micromódulo, todo mundo já sabe. Pra quê? Pra maciez do equipamento. Lembrando que, quando tiver micromódulo ou não, se o peixe estiver tomando linha, meus amigos, não enrole. Se você enrolar, você vai fritar a sua carretilha, seja com micromódulo ou não. O micromódulo, ele torna uma carretilha mais confortável e mais suave pra enrolar. Só que se o peixe estiver tomando linha e você enrolar, você gira contra as engrenagens e você acaba queimando os dentinhos desse micromódulo. Isso é bem difícil de acontecer, eu mesmo nunca vi acontecer, tá? Mas a gente sempre recomenda que, se o peixe estiver tomando linha e indo pro enrosco, bota o dedinho no carretel, mas nunca enrola rebocando, tá bom? Vídeo de quem você vê enrolando rebocando, a gente ganha carretilha e é patrocinado. Conceito C4+, também tem nessa carretilha, que consiste em uma reforçada e refinada fibra de carbono. Então, assim, o número 4 faz referência ao número de elétrons do átomo de carbono. Este material altamente técnico é 2.5 vezes mais rígido que C4 normal. Core solid, então, integra uma placa lateral e o chassi em uma construção sólida de peça única. Ou seja, isso aqui é uma peça única forjada, tá? Isso daqui torna o quê? Uma carretilha mais forte e sem vãos, sem a possibilidade de entortar. Porque quando você encaixa vários componentes, a probabilidade desses componentes irem se soltando e dar algum problema é muito grande. Então, aqui é um corpo sólido, tá? Um corpo único que encaixam só as engrenagens e as pecinhas. Isso é muito bom. A Ganebore também tem nessa carretilha, que é o corpo metálico de extrema rigidez. Ele impede flexões, então é um corpo que não tem, vamos dizer assim, uma flexão, uma dobra, uma falha, tá? Isso torna o equipamento mais rígido. Bom, essa daqui que eu tô mostrando pra vocês é a 101, tá? E esse vídeo, o intuito maior dele não é só apresentar a 101, porque a 101 é nada mais, nada menos do que a mesma coisa do que a 151. Então, assim, muitos pescadores estão comprando aí de alguns revendedores a 101 com a promessa de ser uma carretilha menor. E não é. Olha aqui, ó. Mesmo tamanho, os mesmos equipamentos, tá? Olha a frente dela, tá bom? Olha as duas alinhadas. É exatamente a mesma carretilha. O que muda? Esse daqui é um carretel mais fundo, cabe mais linha na 151. E na 101 é um carretel mais raso, cabe menos linha. E a 70 também é a mesma coisa, é a mesma carretilha, exatamente o mesmo corpo, a mesma manivela, a mesma escrita, o mesmo freio lateral, o mesmo carretel. Só muda a profundidade do carretel. Vocês estão vendo aqui, ó? Ó, dá uma olhada aqui. Vou deixar as duas bem alinhadas. Esse daqui é o 151, que é um carretel mais fundo, tá vendo? Cabe mais linha e esse daqui é o 101, tá? E eu vou mostrar pra vocês um pouquinho sobre a diferença de peso e capacidade de linha dessa carretilha de uma pra outra, tá? Lembrando que ambas são XG, tá? Com a manivela maior, um pouquinho maior e a velocidade de recolhimento alta. Então, assim, vamos lá. Deixa eu dar uma olhada aqui. Essa é a 51. Vamos falar dessa bonitinha aqui. A 151, ela pesa 185 gramas. E a capacidade de linha dela que eles colocam destacado no Japão é de linha 20 libras, 80 metros, tá? 20 libras, 80 metros pra uma mono. Aqui, numa média, cabe mais ou menos 90 metros de linha 0,35 na média, tá bom? Eu usei pra Amazônia 151 e foi mais ou menos isso que eu coloquei. Lembrando que você não precisa ter 100 metros de linha num carretilha pensando que você arremessa 50 com uma isca artificial, tá? E essa carretilha não é uma carretilha que você vai usar em pesqueiro, que você vai ter necessidade de grande capacidade de linha. Então, essa daqui, ela pesa 185 gramas e cabe mais ou menos 90 metros de linha 0,33 ou 35. Já a 101 é a mesma carretilha, o que muda a profundidade do carretel. Ela pesa 175 gramas, então é uma carretilha 10 gramas mais leve do que a 151, tá? Eu não sei dizer pra vocês aonde que estão essas 10 gramas a menos, talvez seja a do carretel, tá? Porque é a mesma carretilha. Se você olhar, você vê que o corpo, todos os acessórios, o botão, é tudo a mesma coisa. Então, eu não sei da onde eles tiraram 10 gramas. Mas, ela pesa 175 gramas e a capacidade de linha é 20 libras, 70 metros. Ou seja, essa carretilha aqui caberia em torno de 0,33 ou 0,35 com 70, 75 metros. Que também dá pra você usar na Amazônia perfeitamente. Lembrando que o arremesso que você faz na Amazônia é 40, 50 metros. E o tucunareassu, raramente, ele vai te tomar mais de 20 metros de linha. Então, você consegue pescar tranquilamente o tucunareassu com uma 101 ou com uma 151. E como a diferença de peso de 10 gramas é praticamente a mesma carretilha, né? A gente tem uma diferença de 20 metros de linha, mais ou menos. Beleza, isso daí pode afetar em alguma coisa. Mas a diferença de peso, pra te falar, eu vou comprar uma 101, uma 71 pra usar pro tucunareassu e vou comprar uma 51 pra Amazônia. Eu não faria isso. Eu acho que dá pra você ter uma carretilha 101 ou uma 151 usar desde o Black Bass até a Amazônia, que ela aguenta perfeitamente, tá? Então, esse vídeo aqui foi mais pra mostrar pra vocês a 101, mostrar que não existe diferença nenhuma entre uma carretilha e outra. Como algumas pessoas estão oferecendo e vendendo no mercado, tá? É o mesmo equipamento, o que muda só é a capacidade de linha de uma pra outra. E 10 gramas. E falando em 10 gramas, a não ser que sua mão seja feita de alface, tá? Você nunca vai reparar uma diferença de 10 gramas mesmo fazendo mil arremessos por dia. Eu sempre brinco com o pessoal que você precisa de uma carretilha ergonômica, tá? Que encaixa na mão. Isso daqui já vai te trazer conforto pra pescar. E aí, uma carretilha de 180 gramas ou de 220 gramas não vai fazer a diferença aí na pescaria. Talvez faça no psicológico, mas 40 gramas em um material é muito pouco. Falar que você vai cansar mais por uma carretilha de 40 gramas a mais, isso aí é um boato e é um problema psicológico que você tem de impressões, tá bom? Já usei carretilha desde a BFS, na Amazônia, que falaram que não dava. BFS e Alfas, que são carretilhas de Black Bass, eu usei, aguentou tranquilo. Foi uma excelente pescaria até a Exsense, que é uma carretilha mais robusta, mais pesadinha. Só que a diferença da Exsense, que eu falo, é que a pegada dela é uma carretilha grande. Então a pegada não é confortável e isso faz com que você sinta a diferença de peso dela. Agora, nessas carretilhas pequenas aqui, que encaixam na mão, esquece, pode pescar tranquilo, tá bom? Então, pescador, é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Tamo junto de mais da conta, não esquece de deixar seu comentário se você tiver alguma dúvida e também o seu like para fortalecer o canal. E já adianto que vai ter um vídeo novo aqui, ó, dá uma olhada porque eu vou gravar. Capa da Shimano, vamos ver se realmente vale a pena fazer um investimento aí de mais de mil reais em uma capa de chuva. Tamo junto, pescador! Excelente semana e excelente fisgadas! Tchau, tchau! Tchau, tchau!